Ai, olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou acabando de chegar em casa do meu serviço e aí eu prefiro chegar em casa e já ir direto conversando com vocês porque acho melhor assim desse jeito Vocês acreditam, gente, que aquele dia lá que eu saí pra passear com o cachorro, né? Que depois eu ainda fui dar banho nele, vocês acreditam que eu não consegui dormir? Não, não consegui dormir aquele dia, gente Não consegui dormir, porque daí vai dando meio dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde e aí acabou pra mim, não consigo dormir depois mesmo, enfim Mas foi bom que eu até fiz tudo na segunda-feira, né? Porque quando foi ontem, hoje é quarta, né, gente? Não, fiz tudo na terça, né? Porque quando foi ontem veio a chuva e a chuva estava prevista mesmo, né? Então se fosse ontem já não dava Ainda bem que eu fiz antes, né? Graças a Deus E aqui estava precisando de chuva, gente Acho que todo lugar estava precisando de chuva, né? Até pra parar um pouco as queimadas, né? Algo que preocupa a gente, né? Meu Deus do céu Enfim, pelo menos deu tudo certo Veio uma chuva bem fraquinha e hoje tem previsão também Inclusive acabei de ver a previsão aqui no meu celular, certo? Aí, esses dias eu vi um comentário de onde vocês... Gente, não esquece de deixar o like no vídeo e inscrever no canal, hein? Vocês já viram um comentário de um de vocês falando assim que... Fica agoniada quando me vê eu passeando com um cachorro no meio do mato Eu vou falar, gente, se eu pudesse eu ia todo dia pra lá, entendeu? Se eu pudesse... Esses dias que estava tanto calor aqui, nenhum cachorro estava suportando o calor Se eu pudesse pegar ele aqui naquele momento e ir pra lá, eu ia, entendeu? Não fui porque estava de tarde e naquele calorão ele ia queimar as patinhas dele ali no asfalto, né? Então não dava Mas por mim, gente, eu sempre voltaria cada vez mais nesses lugares Porque eu sinto uma paz lá, sabe assim? Uma paz, uma paz, uma paz, uma paz E vou contar pra vocês Quando eu posto esses vídeos assim de natureza, paisagem As pessoas quase não assistem, gente Num vídeo de oito minutos as pessoas assistem dois minutos Eu posto mesmo porque eu gosto, eu gosto de mostrar as paisagens Eu me sinto bem É onde, gente, eu me conecto com a natureza, entendeu? Então é isso, faz muito, muito bem pro meu ser É claro, né, gente, que essas coisas assim podem acontecer Cobra, e eu sempre peço proteção divina quando eu saio de casa, né? Pro meu anjo da guarda me proteger Proteger o meu cachorro também, né? Gente, se tivesse que acontecer alguma coisa, já teria acontecido, né? Porque eu mudei pra cá em 2018 Logo em seguida eu peguei o cachorro também Sempre fiz esses passeios com o cachorro, né? Então se fosse pra acontecer alguma coisa, já teria acontecido já, entendeu? Aí, o que acontece? Aqui, quando a gente mudou pra cá A engenheira falou que um dia eles acharam uma cascavel Nus materiais que eles tinham deixado ali, né? Logo que começaram aqui as obras aqui Porque não existia nada aqui nesse bairro Depois um dos meus vizinhos falou que viu uma cobra pegando a galinha dele, né? Ele falou, não sei, mas ele também não admiti Com certeza foi verdade, né? Teve um dia que eu vi uma cobrinha ali embaixo também Quando eu tava voltando, inclusive, do passeio com o cachorro Mas graças a Deus não aconteceu nada E nem vai acontecer comigo e nem com o cachorro não Porque eu tenho fé e proteção divina, entendeu? E aí, gente, vou falar pra vocês Tem alguns lugares que são mais, assim Que tem mais cobras do que os outros, né? Tipo, o sítio da minha família Que minha família tinha um sítio, né? Lá sempre aparecia cobra O urutu, o cascavel, tudo, né? E aí lá, e muitos escorpiões, né? E aqui, gente Não, aqui não aparece tantas cobras assim Tem esses episódios Ah, logo que a gente mudou Apareceu uma cobra bem grande ali em cima Que tiveram que chamar até os bombeiros Pra vir tirar ela, né? Mas, assim, gente Deus desvia do meu caminho Desvia, tá? E, gente, eu preciso de Passear um pouco com o cachorro, sabe? Sair um pouco Olha, pra vocês verem, gente Às vezes eu fico até com dó De ir no lago caminhar e deixar ele aqui Entendeu? Ele não dá muito certo De sair com ele pro meio das pessoas Que ele quer morder e avançar em todo mundo, né? Então tem que ser pro meio do mato, né? E, às vezes, gente Eu tô aqui uma pessoa, assim, saturada De ficar de casa pro serviço Serviço pra casa Aí eu saio pra esses lugares, assim No meio do mato Pra eu relaxar Pra eu distrair minha cabeça O barulhinho da água Me ajuda Me acalma Me tranquiliza Entendeu, gente? Então é por causa disso Mas não se preocupem Tá bom? Não se preocupem, tá? Ah, vamos aproveitar Pra falar esse assunto De cachorro aqui, então Não, teve uma outra de vocês Que eu vi, assim, também, né? Que comentou Por que que eu não pegava Um outro cachorro Pra fazer companhia pro Vegas, né? Não, gente Às vezes me dá vontade Mas não Porque é muita responsabilidade Entendeu? Às vezes eu até quero sair de casa Pra fazer alguma coisa E eu fico com dó De deixar o cachorro aqui sozinho Porque ele já passa Muito tempo sozinho Entendeu? E aí ele já teve Um outro companheirinho Lembra? Que daí faleceu E aí depois Ele começou a ficar meio triste Por isso que ele começou A dormir no quarto comigo Pra ele não ficar com depressão Porque os cachorros Também têm depressão, né? Então por causa disso, gente Que inclusive o cachorro Dorme no quarto Entendeu? Aí depois A veterinária inclusive Falou assim Que era pra passar alguns anos Sem ter nenhum animal De estimação Além do que já existia Aqui na casa Porque o cachorrinho Morreu ali no quintal E o vírus Poderia ficar por anos Ali no quintal Entendeu? Que era pra lavar o quintal Com água sanitária E aí Passar alguns anos Sem ter cachorro E mesmo assim Quando for pegar um cachorro Se eu quisesse Era pra deixar o cachorro Filhote em outro lugar E só depois O cachorro Vim pra cá, né? Porque O outro cachorrinho Ele morreu de doença Né, gente? Assim Foi de um dia pro outro Mas ele morreu de doença Que pode ter contaminado Ali o chão Entendeu? Então é isso Aí teve uma outra De vocês também Que viu Assistiu o meu vídeo Lá da faxina E viu eu comentando Assim do Vegas Que o Vegas Suja muito a casa Né, gente? Sabe que eu tava assistindo Um vídeo da Ana Boc Que a Ana Boc Falando assim Mostrando a casa dela Né? E falando assim Que lá Quando ela tá sozinha Com a gatinha dela Acho que esse é um cachorrinho Também, né? Não suja a casa Né? Pensei assim Tá Vai lá em casa Pra você ver Só você e um cachorro lá Como é que é? Porque o cachorro suja Mesmo a casa Entendeu, gente? Mas não tem problema não, né? Fui eu que quis pegar o cachorro, né? Aí eu reclamo Porque eu gosto de reclamar Gente, a gente é brasileira A gente reclama mesmo Entendeu? E aí teve uma de vocês Falando pra eu colocar Uma gradezinha ali na porta Pra poder abrir a porta Pra ele ficar me vendo Mas não deixar ele entrar Aqui dentro de casa, né? E gente, eu não teria essa coragem E nem tenho esse objetivo, tá? De colocar uma gradezinha ali Não, 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 não Pode deixar ele entrar em casa Suja Vai sujar mesmo, gente E é isso E não tem problema E depois eu limpo mesmo, tá? A casa enche de pelo mesmo Vai pelo até Até nas cortinas Mas é isso Mas eu não vou Não vou colocar grade Nem separar lugar Pra ele ficar Se eu entendi bem O que você disse, né? Então é isso Ele vai ficar com livre circulação Aqui pra onde ele quiser Porque ele já passa A maior parte do tempo Sozinho, gente Eu faço o que eu posso Pra ele não se sentir Sozinho, né? Tentei pegar o cachorrinho Aquela vez Mas o cachorrinho faleceu O que eu posso fazer Que eu posso ficar perto dele E eu fico Às vezes eu sinto até saudade, gente De ficar perto dele, viu? Porque às vezes Eu tenho que trabalhar bastante Às vezes me dá até saudade De ficar com ele Tá bom? Então é isso Vocês entenderam, gente? Não quero me prolongar aqui não Porque eu tenho outros assuntos Pra falar aqui, certo? Beijo no coração de vocês Cachorro é responsabilidade Só pegue se você for Cuidado, amor, carinho E atenção E também se você tiver Condições financeiras, tá? Porque cachorro não é brincadeira não E cachorro não é brinquedo, né, gente? Tem que ter responsabilidade Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau